Vai melhorar agora Eu vou chamar da grande menina, tu não se aguenta No som do que esquema, ela faz o senta-senta E senta-senta, e senta-senta-senta-senta Mas ela já saiu de casa doida querendo sentar Mas senta-senta, e senta-senta-senta-senta E senta-senta-senta-senta-senta-senta E senta-senta, e senta-senta-senta-senta Mas ela já saiu de casa doida querendo sentar Estoura aí, DJ Tominho Estoura aí, Tchau de CD Estoura aí, GFCD Você tá para aí, meu canal Sexta-feira é muito louca, já tô muito embrasado Avisa as amiguinhas que tá tudo combinado Alô tá aí, que hoje vai gerar Tá chegando o paredão, pra galera se animar Mas sexta-feira é muito louca, já tô muito embrasado Avisa as amiguinhas que tá tudo combinado Alô tá aí, que hoje vai gerar E tá chegando o paredão, pra galera se animar Eu vou chamar na grande menina, tu não se aguenta No som da pisadinha, ela faz o senta-senta Um, dois, seis sentando Mas senta-senta, e senta-senta-senta-senta Senta-senta-senta-senta-senta E senta-senta-senta-senta Ela já saiu de casa doida querendo sentar Mas senta-senta-senta-senta-senta-senta Mas senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-s Eu vou chamar da grande menina, tu não se aguenta O som do que esquema, ela faz o senta, senta Vai, senta agora, viu? Vai E senta, senta, e senta, senta, senta Mas senta, senta, e senta, senta, senta Mas senta, 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 senta E ela já saiu de casa doida querendo sentar Mas senta, 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 senta E senta, senta, vai, vai E senta, senta, e senta Mas ela já saiu de casa doida querendo sentar Estou, joga aí, professor Divulga, meu patrão, que é sucesso É no Paraíba, papai Mais uma, é